fala galera que fala que eu sei vim aqui com os adrandeiros parte dois tá vamos fazer a parte dois tá como que eu consegui achar que bom olha tá bem aqui mano olha vem aqui mano é a primeira vez que eu encontro o criador velho nossa velho xd amigo xd vamos lá pra cunha ai mano do céu velho o brian opa eu tenho novos amigos ah não sabia não sabia velho que tava jogando comigo não sabia que esse arco é agora tá jogando vamos ver se o bairro joga funciona tá bom eu vi eu vi eu vi mano ele tá jogando velho acredito mano ele tá jogando numa conta secundária sério é 0 j é 0 2 1 0 0 j tem 500 que tenso agora então é isso cara se você gostar não se esqueça do canal próximo a parte 2 tchau tchau